Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui no meu orquidário para mostrar uma planta para vocês que eu amo muito e vou aproveitar e fazer um cruzamento entre duas plantas da mesma espécie porque é uma planta raramente de se ver em coleções, raramente de se ver em exposições é uma das plantas mais cheirosas, mais graciosas que eu conheço dentro do grupo das maxilárias que é a Mampinguari desbalxiana o nome é super esquisito, mas ela é muito conhecida como maxilária eu não sei se vai dar para vocês verem as flores como toda maxilária, ela produz flores solitárias, certo? o detalhe dessa Mampinguari é que a flor dela é bem na base do pseudobulbo nesse vaso tem duas flores, eu tinha um terceiro vaso que eu mandei para a Mastessani Morimoto com cápsula, mas demorou a chegar lá e a cápsula acabou estragando agora novamente eu vou fazer o cruzamento e vou mandar a cápsula para ela por sedex mais rápido aí eu adquiri essa planta lá na exposição de Orquídeas do Assofito e eu vou misturar a genética das duas para gerar uma cápsula que possa favorecer a reprodução dessa espécie e ser vendida comercialmente gente, é disso que eu estou falando é você ter uma planta diferenciada, uma planta que você não vê sendo comercializada com facilidade e você poder criar uma oportunidade dessa planta ser amplamente reproduzida certo? e que possa chegar a coleções de várias pessoas eu tenho certeza que muitas pessoas adorariam ter essa plantinha na sua coleção ontem mesmo eu pedi para o Daniel Castro na casa da Marie, a minha amiga, ela tinha uma maxilariella que é uma maxilaria tenuifolia, a famosa cheirinha de coco e eu tinha aqui em casa aberta a maxilariella variabilis uma amarelinha micro eu peguei polínia e pedi para o Daniel ir lá fazer o cruzamento se pegar vai ser um híbrido assim bem legal, bem inusitado entre essas duas espécies gente, fica a dica aí espero que vocês tenham gostado da Mampinguari é o nome, parece indígena, né? mas é o nome dela e cultivo ó, é uma planta que precisa de mais umidade então eu e um certo frescor e a argila, o vaso de barro ele proporciona isso para esse tipo de planta então eu plantei ela no vaso de barro, bem furado e peguei fita tiras de chaxim e fui acomodando e de certa forma pressionando a muda e ela gostou muito ó, essa muda já está comigo há alguns anos ela era pequena e ela só vem desenvolvendo cada vez mais e essa daqui eu já comprei no toquinho dentro do vaso plástico, um brita eu só acrescentei um pouco de esfagno para segurar mais um pouquinho de água porque brita seca rápido né? apesar que o vaso é de plástico e retém umidade valeu galera, beijão qualquer dúvida aí sobre maxilares alguma coisa assim de cultivo vocês podem perguntar que eu respondo beijo 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 Obrigado.